Música 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 Forada, adeus, suga nada não, não é? Forada, forada, adeus, suga nada não, não é? A gente ainda não sabe o crime, não é? Francis Morel, reina de Deus. O que eu passei? Arinho Saki, vadafina de Antipagia. Arinho Saki, vadafina de Antipagia. Arinho Saki, vadafina de Antipagia. Sinha Paulista, aia de Antipagia e o nascimento de Rivas. A fãs do Saki, vadafina de Antipagia. Fiz Marra, Pedro Miguel da Silva Alves. Mais fez o local, alexandrã de Antipagia e o nascimento de C. vamos 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 Fico, Fico! Fico só, Fico! 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 Fico, Eric! Fico! 2 pontos! Pode ser alguém mais que está falando? Eu não sei se eu ouviu, mas eu não sei se eu já ouvir. Marinho Armando, que se guarda, pegue em mãe. Amizé a liberdade de silva, que se oponha, pegue em mãe. Marinho Armando, que se guarda, pegue em mãe. Marinho Armando, que se guarda, pegue em mãe. Vamos sem respirar, pegue em mãe. Kamian Stearns. Padra Gimbi, recovery. Marqueta Colônia, Jurel Borsa, Marqueta Colônia, Jurel Borsa, Namin Barman, E aí E aí E aí E aí E aí ERIK! O que aconteceu? ERIK! Muito obrigado.